A doutora Carla Chiffos, visitando Curitiba, fez uma afirmação que é o óbvio lulante, mas muito difícil de convencer quem está acostumado a usar automóvel. A gente vê ONGs, gente, fazendo discurso sobre a questão da sustentabilidade. Mas nesse momento em que o mundo está chegando a quase 90 milhões de barris de petróleo por dia, é absolutamente necessário pensar na sustentabilidade, no risco ambiental, no problema que nós estamos enfrentando em termos globais hoje, que é o risco de uma mudança acelerada do clima por causa do excesso de queima de combustíveis que não se recuperam, combustíveis fósseis. Então, nós estamos tirando de dentro da terra carbono, transformando em CO2, metano e outros gases, enxofre e tudo, e queimando principalmente nas cidades. Nossas cidades foram feitas de uma maneira ilógica, com todo tipo de valorização, menos o uso do transporte coletivo, o ato de caminhar, usar bicicleta, até para estimular o consumo de automóveis, induzir as pessoas a um comportamento que hoje, nós sabemos, é prejudicial ao povo. Temos perdido oportunidades para isso. Agora, com a crise econômica, o governo tem gasto uma fortuna para viabilizar montadoras de automóveis, quando deveria estar investindo maciçamente no transporte coletivo, urbano, principalmente. Então, para fazer um trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo, onde vai descer a serra e subir a serra, parece que tem dinheiro. Agora, para fazer, para entupir as nossas cidades com uma frota pública de ônibus, e isso seria possível, o governo comprar os ônibus e entregar o incomodado para as empresas operadoras, a gente nem ouve o pessoal falar sobre isso, talvez porque não interessa aos donos das empresas de ônibus. Então, se a poluição é um problema, vamos fazer com que a cidade seja do pedestre, do usuário do ônibus, daquele que anda de bicicleta. E o automóvel é uma opção de viagem, de lazer, de emergência, para aqueles que têm no automóvel a sua atividade profissional. Aqui falarem caminhar ônibus e bicicleta, poderiam ter falado de táxi. Táxi é um sistema importante, muito importante. Não sei por que os nossos planejadores urbanos ignoram essa hipótese que, em grandes cidades, ela é uma alternativa ao transporte. O mesmo veículo atende 10, 20, 30 pessoas, e não simplesmente uma ou duas, como é o caso quando o transporte é individual. Então, parabéns à Gazeta do Povo, que fez essa reportagem. E vamos repensar nossas cidades, aproveitando a hipótese até da Copa do Mundo, para fazermos com que Curitiba, nesse caso aqui, como é o nosso caso, evolua um pouco mais ou muito mais, se possível.